A Bolsa Retorno do Programa Cartão Escola 10 deve beneficiar novamente os estudantes do Ensino Médio e Médio EJA da Rede Pública Estadual com o início do ano letivo de 2022. Desta vez, o benefício será condicionado aos alunos que retornarem à escola com ciclo vacinal completo contra a Covid-19. O incentivo à retomada será pago pelo governo do Estado, por meio da Seduc, no valor de R$ 500 aos estudantes que apresentarem o comprovante de vacinação com as duas doses do imunizante. Segundo o secretário de Estado da Educação, Rafael Brito, a medida deve garantir ainda mais segurança na volta às aulas para este ano letivo. Os professores mentores serão responsáveis por informar a lixa dos estudantes e das turmas que completaram o ciclo vacinal até o quinto dia útil do mês seguinte à aplicação da segunda dose da vacina. O pagamento do benefício deve ser realizado por meio da conta Caixa Tem. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Música Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas